Aceite a mudança, sua visão é um dia vivo. Bem-vindo ao estágio de aspiração de sua jornada de crescimento, interior. É um passo divertido que permite que você sonhe grande e pense em todas as grandes coisas que deseja fazer na vida. Lembre-se que esta etapa se baseia no autoconhecimento adquirido durante a fase de avaliação. Se você ainda não concluiu esta etapa, agora é o momento perfeito para fazê-lo. A essência de pensar sobre aspirações é uma mulher sentada pensando em suas aspirações. O pensamento aspiracional consiste em imaginar a vida que você deseja ardentemente e em fornecer a si mesmo os meios para alcançá-la. É uma mentalidade focada na possibilidade, impulsionada pelos seus valores e alimentada pelo poder da visualização. Vejamos alguns elementos-chave. Sonhe grande. O pensamento aspiracional incentiva você a expandir seu senso de possibilidade. Não se limite ao que lhe parece prático no momento. Imagine o tipo de vida que você gostaria de ter em cada área importante. Alinhamento de valores. Deixe seus valores fundamentais servirem como sua bússola. Quando suas aspirações se alinham com o que é mais importante para você, você experimenta profunda satisfação e se sente útil. Visualização. Crie uma imagem vívida do seu futuro ideal em todas as áreas da vida. Você pode fazer isso usando um painel, um diário ou simplesmente fechando os olhos e imaginando. A visualização torna seus objetivos tangíveis e fortalece sua crença em alcançá-los. Pontos de partida de vácuo para estimular o seu pensamento sobre a aspiração. Considere os seguintes pontos de partida. Reflita sobre seus resultados. Analise os resultados da fase de avaliação, suas. Áreas prioritárias de vida. Suas pontuações e suas reflexões iniciais. O que desperta entusiasmo ou desejo de mudanças positivas. Desafie suas crenças limitantes. Escreva pensamentos como Não posso ou é impossível. O pensamento aspiracional envolve colocá-los temporariamente de lado para explorar o que você realmente deseja. Abrace-os e se Faça a si mesmo as perguntas e se E se você pudesse alcançar seus objetivos mais importantes? Como sua vida, seus relacionamentos e sua auto-percepção mudariam? Lembre-se, aspirar é um processo dinâmico. Suas visões podem mudar com o tempo. E isso é completamente natural. Agora vamos desenvolver sua visão para cada área importante de sua vida. Desenvolvendo sua visão, sonhos de curto e longo prazo Uma mulher desenvolve a sua visão de curto e longo prazo escrevendo num quadro, olhando pela janela. Agora vamos transformar suas aspirações em um roteiro tanguível para sua jornada de crescimento. Começaremos imaginando seu futuro ideal, de onde você deseja estar no longo prazo. Com base nisso, você imaginará onde estará e o que fará daqui a um ano. Por fim, refletiremos sobre o seu dia perfeito. Vamos começar. A vida em 5 anos É hora de sonhar grande. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Concentre-se no que você realmente deseja fazer, sem se preocupar ainda com o como. Revise todos os aspectos importantes da sua vida. Onde você mora? Qual é o seu estilo de vida? O que você conquistou profissionalmente e pessoalmente? Que tipo de pessoa você se tornou? O que lhe traz mais alegria e realização? Depois de anotar algumas ideias, você pode passar para a próxima atividade. Vida em um ano Imagine sua vida daqui a um ano. O que você precisará fazer para ter sucesso na vida em 5 anos? O que mudou? Que conquistas você está comemorando? Que mudanças positivas ocorreram em áreas importantes da sua vida? Você desenvolveu alguma nova habilidade ou hábito? Como você se sente em geral sobre sua situação atual? Novamente, anote tudo. Tente ser bem específico. O dia ideal Por fim, imagine um dia único e ideal na sua vida futura. Não se preocupe ainda em como você chegará lá. Considere as seguintes questões. Como começa o seu dia? Qual é a sua rotina matinal? Que tipo de trabalho ou atividade ocupa o seu dia? Como você está se sentindo? Com quem você passa tempo? Como são suas interações? Onde você mora? Como é o seu ambiente? Como você termina o seu dia? O que lhe traz uma sensação de paz e realização? Pense em todos os aspectos importantes da sua vida e comece a anotá-los. Pense em todos os seus sentidos. O que você vê? O que você come? O que você sente? Abrace a mudança. Sua visão é um guia vivo uma mulher, de braços estendidos. Abraça a mudança à medida que as coisas evoluem ao seu redor. O seu futuro ideal não está gravado em pedra. É um guia dinâmico para sua jornada de crescimento. É completamente normal que seus objetivos e aspirações evoluam à medida que você ganha novas experiências. Se você não tiver certeza sobre algum aspecto, dê seu melhor palpite e mergulhe de cabeça. À medida que você avança nas fases de ação e avaliação da jornada de crescimento interior, você terá a oportunidade de refletir sobre o seu progresso. Observe o que desperta entusiasmo ou se alinha com seus valores. Volte às suas visões com frequência, fazendo os ajustes necessários. Essa flexibilidade garante que o seu crescimento esteja constantemente focado no que realmente importa. Fonte Ritter-Bennett Partículas de luz adamantina Pode diamante, mas basta ver, um ser ou um corpo de luz, um corpo de diamante. Nesses tempos, as partículas adamantinas de luz, ou Agnideva, aglutinam-se no corpo, elas também se metabolizam no corpo. Eles metabolizam no corpo humano em diferentes níveis. Isso muda o DNA. Hemoglobina, oxigênio, ferro, elementos, etc. Aqueles que ainda apresentam sinais de fechamento dentro de si param em determinados níveis, porque estão pesados demais para continuar progredindo. É uma lei universal simples que é, o que é pesado não pode acessar o que é leve. É também de outra perspectiva, uma impossibilidade para a alma metabolizar as partículas adamantinas em seu corpo. Estes são então transportados por todo o corpo, pelo sangue, e ali. Cada alma reage de maneira diferente à presença das energias do Espírito Santo, que penetram pela cabeça através do chacra coronário. Mas também através do coração e dos pés, e isto para atingir o nível celular. A estrutura biológica da vida para modificá-la e adaptá-la à luz divina que surge neste mundo. O pâncreas metaboliza com o baço as energias do Espírito Santo ou partículas adamantinas no corpo e no sangue. Há, portanto, uma noção de abandono, de acolhimento, o desconhecido, ilimitado para viver. As partículas adamantinas se reúnem e se organizam em novas formas de vida que não pertencem mais a este mundo. Dentro do conjunto de fótons que constituem as partículas adamantinas, existe uma inteligência que responde ao Espírito. As partículas adamantinas são pequenos cometas, como cristais de gelo, são luz que irradia como bilhões de sóis. A luz é um fogo, daí a experiência do fogo interior, este fogo é o marcador que é autêntica a luz original. A célula abre-se, a luz ilumina, ilumina a forma. Então o tempo, corpo de radiação, torna-se transmissor na matéria e difunde o seu próprio som, os seus próprios códigos, cada um tem os seus próprios códigos. O ADN canta, também. Isso é chamado de música de partículas, mas é uma área extremamente complexa. Cada partícula emite uma vibração. Toda vibração tem uma redução ou aumento eletromagnético das ondas sonoras e, portanto, da vibração em outro nível. Então você se viu, finalmente reconhecido, acolhido. Existem níveis de consciência, autoconsciência, por exemplo, bem como a consciência do ser. A vida no espírito não é a mesma quando se realiza a consciência do ser, desde então, há um relacionamento, uma fusão na presença. E no fundo está o ator inconsciente. Sem ele, e sem o ego, este mundo não existiria. A consciência é uma luz, uma vibração de amor, que ilumina uma área escura. Fonte, Felipe François se gostou do vídeo. Deixe seu like e compartilha. Muitas bençãos e até a próxima! Vitória da Luz